Me diz que eu passei que é tarde, eu te acordei Prometeu que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar O sentimento nosso, sentimento só Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Tem que eu tenha que achar uma copa exata de você Eu vou te apagar Tem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Tem que eu tenha que achar uma copa exata de você Eu vou te apagar Tem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Isso é o ferrinho, a bala do de amor Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Eu vou te apagar Tem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Tem que eu tenha que achar uma copa exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Um lado, pro outro Um lado, pro outro Obrigado Nath, seu Deus abençoe meu irmão Obrigado Salvador Faz barulho Faz barulho Salvador Tasciso acordando Tasciso acordando Tasciso acordando Tasciso acordando Tasciso acordando Tasciso acordando